A família da dona Ana é grande, são quase 40 pessoas. Há mais de 20 anos, a aposentada não abre mão de reunir todo mundo no Natal. Vamos para aí, para conversar. A tradição atravessa gerações. A Giovana tem 11 anos e diz que o que mais gosta é de rever toda a família e brincar com os primos. Dar um abraço aos meus primos, rever todos. Além da noite de Natal, a família também se reúne para o tradicional almoço natalino. Este ano, o encontro foi na casa da Donione, onde acontece a maioria das comemorações. A família reunida é uma das coisas mais importantes que tem na vida da gente, a gente poder reunir nessa harmonia, nessa união que a gente tem. Hoje o cardápio foi arroz branco, tutu de feijão, macarrão, churrasco e salada. O peru, claro, não podia faltar na mesa. Hoje a gente optou em fazer uma comidinha mais leve, com mais...